Se a festa é de alemão, o X tem que ser de... X alemão. Ah, nada mais justo, né? E a gente veio até aqui no Box 3 pra descobrir que X é esse que faz tanto sucesso na festa. Conta pra gente, Roger, o que tem dentro desse X? Esse é o tradicional X alemão, pernil suíno, calabresa, frango, salsicha alemã branca e vermelha e bacon. Esses são os ingredientes do X alemão. Ingredientes básicos, né? Mas ainda tem um toque do chefe. Tem a mostarda amarela e o toque do chefe, que é segredo, né? Então você vai colocar agora, vamos montar um X alemão pra ver como funciona. Separa uma parte. Gente, o cheiro é maravilhoso, maravilhoso. Folha de alface pra manter a dieta, né? É, folha de alface é a dieta, né? Pra quem é fitness, então, pode comer tranquilamente o X, porque tem alface. Mostarda amarela a gosto. Mostarda amarela, um gosto especial. Vinagre. Esse é o toque do chefe, tem um segredinho ali dentro, né? Segredinho que a gente não vai contar. Tem que vir aqui pro box 3 pra provar essa delícia. Isso aí. Olha só. Isso engorda só de vez. Isso é comer um desse e festejar a noite toda. Tem energia pra pular três dias da festa pomerana, né? É, isso aí. Tá feito o X alemão, tradicional lanche da festa pomerana. Então quem quiser comer esse X vem onde? No box 3. Bom, depois vamos te ver... Parabén.